aí pessoal é mostrar pra vocês o preço de algumas televisão aqui também olha aí ó essa que bonita aqui olha tá por oitocentos oitocentos e quarenta e nove euro essa daqui é de 46 polegadas olha só que bonita aquela ali de cima está por mil trezentos e quarenta e nove mil trezentos e quarenta e nove é de 50 polegadas aquela ali barata né tem umas televisões olha só essa daqui mesmo essa aqui é barata olha por 479 euro é uma da samsung de 40 polegadas de 40 polegadas essa daqui é de 39 polegadas de 39 polegadas sempre da samsung e está por quatrocentos e cinquenta e nove euro barato também né gente olha só essa daqui então olha olha essa que bonita essa daqui também está barata está por quatrocentos e 99 euro sempre da samsung de 43 polegadas 43 polegadas bonita né olha só o tamanho dessa daqui essa aqui é enorme de quantas polegadas é 55 polegadas por essa aqui tá cara também olha 1199 mas mesmo assim mesmo assim como pode dizer com o salário mínimo aqui na itália se compra um salário mais ou menos você compra uma televisão zona dessa daqui você compra uma televisão dessa daí olha só aquela lá em cima lá olha aquela lá aquela lá também é grande hein é aquela lá em cima de 46 polegadas e está por 699 euro barata olha ali o preço 46 polegadas por 699 euro muito muito barata barata mesmo vamos ver outro outra olha só essa aqui também bonitinha essa aqui também bonitinha 499 euro do e 40 polegadas da philips viram só a televisão barata né gente